e aqui estou eu novamente para falar com vocês vídeo makers porque se você está no canal da world view eu sei muito bem do que você quer as minhas reduziram cada vez mais a tendência mirrorless as câmeras estão cada vez menores e junto menor são as baterias menores são os displays tudo mais compacto e como é a referência que você tem do que de fato você está gravando é através da tela ou seja o monitor que te dê o máximo possível de fidelidade do que está sendo captado mas esses monitores costumam um custar muito caro mas espera aí nós temos grandes opções agora temos boas opções no mercado eu trouxe aqui para vocês o desvio s6 Plus vamos abrir com cuidado que a gente não quer causar nenhum dano mas obviamente nós queremos ouvir o famoso som do que do capitalismo então ó ó ó bem perto do lapela novamente cadê é para nós aí o house nós viajamos muito viajamos o brasil inteiro viajamos o mundo inteiro são 17 países que já viajamos a trabalho sabe o que que é muito importante para gente portabilidade portabilidade ou seja quanto mais qualidade eu tiver num tamanho mais portátil melhor então ter essa belezinha aqui é perfeito e hoje as opções de câmera são várias para você poder trabalhar num tamanho compacto e vamos juntos ver o que vem aqui dentro vamos abrir com cuidado manual logo de cara isso é legal em ver o manual legal mas eu não quero ver agora não a área olha o que papai tem aqui cara parece um celular mas não é isso é o meu novo monitor de referência eu vou ficar com esse monitor pessoal do outro viu sinto de dizer mas esse monitor agora vai entrar no meu setup e vai rodar o mundo comigo ok tá avisado galera que coisa linda desvio atrás conexão de baterias aparentemente np as baterias da sony tipo np 970 alguma coisa assim tem uma bateria da sony fácil aí alguém tem uma bateria da sony fácil possa me emprestar produção alguém tem alguma bateria aí pra mim por favor bateria 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 alguém tem bateria por favor opa chegou chegou ok tá bom só eu só preciso de uma é só uma bate é só uma é só uma aqui você puxa é só é som de um monitor é totalmente touch screen ok é é muito legal muito legal aqui em cima Nós temos os botões Left, Right, Menu, Down, Up Isso aqui são as opções para quem não quiser utilizar o Touchscreen Eu odeio utilizar o Touchscreen porque eu odeio tela suja, engordurada de dedo Então sempre que eu posso utilizar botões físicos, eu prefiro Nas laterais nós temos a entrada de HDMI Nós temos a entrada de fonte E temos uma saída de HDMI Vai jogar talvez para um ou outro monitor Ou quem sabe até mesmo um gravador Antes de ligarmos na 7S II Vamos ver o que mais nós temos aqui inside the box, Right Vamos ver aqui Temos aqui aqueles lencinhos que limpam até a digital, o DNA da pessoa que tocou na tela, no vidro Temos aqui um cabo USB, cara Eu já me deparei com uma coisa aqui Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isto aqui? Você faz uma ideia do que é isso aqui? Produção sabe o que é isso aqui? Sabe produção? O que que é isso aqui? Pen drive Muito bem, isso aqui é um pen drive Mas esse pen drive não é um pen drive qualquer Esse pen drive aqui é um pen drive para carregamento de LUTs Você conecta nele e você faz o upload dos LUTs deste pen drive para o seu monitor E aí que você pode gravar visualizando no monitor já com os LUTs que você tem e que você quer utilizar na gravação Temos aqui um cabo USB, micro USB normal Temos aqui um outro cabo de alimentação também Ó Temos aqui um braço Cara Que Legal Legal Se simplesmente rosqueia ele aqui E agora você vai ser feliz colocando ele na sua câmera E aqui ao lado você ainda tem uma sapata para colocar o seu microfone Ou seja lá o que você quiser Obrigado Obrigado Vocês fizeram um gordinho feliz Nós temos aqui o que? Isso aqui é um micro USB OTG Muito bacana Muito legalzinho Temos aqui um cabo HDMI Temos aqui um cabo HDMI Temos aqui um cabo HDMI Cabo padrão Aparentemente de excelente construção Eu não preciso de mais nada nessa vida Ah preciso Tem parasol Muito legalzinho Com uma estrutura Com uma estrutura muito bacaninha Minha mesa está bagunçada Mas velho Na boa Estou muito feliz em estar fazendo esse review E tem um velcro galera Com uma estrutura Muito bacana de plástico em volta Agora Conecta Olha Aqui Tem as travas Galera Desvio Na boa Parabéns hein Eu já estava de saco cheio Dessas marcas que Brincavam de fazer coisas Que não serviam de grandes coisas Ok Galera Seguinte Olha a qualidade disso Isso aqui Foi um trabalho que fizemos outro dia Foi um ensaio fotográfico Para algumas arquitetas Que fazem parte de um projeto Que nós estamos trabalhando com eles E a qualidade dessa tela Realmente é fenomenal Fenomenal Ele tem entrada 4K Tem saída 4K A tela é 1920x1080 Mas recebe esse sinal de 4K E envia o sinal de 4K Isso aqui é demais É muita qualidade Para o preço que é oferecido no mercado Eu vou fazer uma coisa Vou desviar Dá licença Vamos ouvir A imagem que era bonita Agora então Vocês tinham que estar vendo isso aqui Cara Vocês tinham que estar vendo isso aqui Ó Nós só temos coisa boa Vamos falar logo Só temos coisa boa A gente usa 7S2 RX10 Mark IV Black Magic Pocket 4K Black Magic Pocket 6K Hero 9 Microfones da Sennheisen Agora estamos com a lens go Que é sensacional Sensacional Essa marca chegou para ficar De verdade Cara Esse monitor não vai sair do meu set Ele é sensacional E eu indico Outra coisa 158 gramas em 5.5 polegadas Cara o que que é isso? Isso não é nada Isso não pesa nada no teu setup Você colocou isso aqui Num DJI Ronin Num Crane Seja qual for Seu estabilizador O peso disso aqui É totalmente relevante Cara Isso aqui é sensacional Beleza? Essa saída tem um jack Para você colocar Para fone de ouvido Retorno Caso você não tenha Isso aí diretamente Da sua câmera E a questão de você Poder trabalhar com os lutes Isso torna o seu trabalho Totalmente mais Mais prático Mais rápido Mais dinâmico E você poder estar vendo Em tempo real Com o lute que você produziu Como é que a sua imagem Vai ficar Você já ouviu falar O que é OCR OCR Narrow Edging Design Significa Praticamente sem bordas Esse monitor Ele é praticamente sem bordas Vocês estão vendo alguma coisa aí? Tá Ele praticamente não tem borda É praticamente como os celulares De hoje em dia Cara Vale muito a pena Não tenho mais o que dizer Você tem os recursos De histograma nele Você tem zebra Você tem false color Você tem tudo O que você precisa O que você precisa Agora É ligar pra Worldview E dizer Olha Eu vi o review Dos caras da U House Falando sobre O S6 Plus Da Disview E eu quero levar Esse monitor pra mim Eu preciso dele Na minha vida Eu preciso dessa qualidade Eu preciso dessa Fidelidade De cores E você vai ver Que o seu trabalho Agora É muito melhor Você tem acesso A informações Que no display Da câmera Não dá pra gente ver Principalmente pra quem Trabalha como eu O foco manual Utilizando o focus picking Que é justamente Onde ele marca pra você Onde o ponto de foco Tá marcando Pra você ter acesso A informação Ao olho De uma pessoa Que tá sendo gravada Em plano americano É muito difícil No display Tão pequeno Da câmera Aqui você tem Essa informação Então Liga agora Pra Worldview Vai até lá Pede pra conhecer O S6 Plus Da desvio Compra Vale cada centavo Esse foi o nosso Review agora Do desvio S6 Plus Espero que você tenha gostado Deixe o seu like Aí Dá a sua curtida Contacta o pessoal Da Worldview Fala do cupom Da YouHouseMedia E seja feliz E lembre Estamos no momento Da portabilidade Portabilidade Chega de usar Monitor Trambolho Desse tamanho Chega de usar Lapela Que precisa Daqueles receivers Desse tamanho Meu amigo Tudo pequeno Tudo cabelo no bolso Tudo na mochilinha Pequena Você vai Faz o seu trabalho Ganha sua grana É isso que importa Qualidade E portabilidade É nóis Até o próximo vídeo Valeu